Olha, lá em Tauá, estão querendo aumentar a taxa de iluminação pública, né? Aumenta, você já imaginou um negócio desse? Aqui em Açaré, ninguém faz nada, continua do jeito que está, né? Taxa de iluminação pública continua vindo um absurdo, né? Eu, por exemplo, quando tu vê, me dê aí, é porque o Glace não, o Glace, mas eu quero receber a conta aqui, nós recebemos a conta, você recebeu agora da rádio? Quanto de taxa de iluminação pública? R$ 76,00, totalmente legal, totalmente legal, totalmente fora da lei. Eu recebo na minha residência na faixa de R$ 80,00, R$ 90,00 de taxa de iluminação pública. Totalmente legal, porque a lei diz muito claro, né? Que não pode ser cobrada, a lei está clara, tá? Não pode ser cobrado esse valor de taxa de iluminação pública, não pode. Tem gente na zona rural recebendo conta com taxa de iluminação pública que passa de R$ 150,00, passa de R$ 300,00. De taxa de iluminação pública. Tá? E ninguém faz nada. Ninguém faz absolutamente nada. Ministério Público disse que não pode fazer nada, porque não pode, disse que não tem competência, não sei. Diz que não tem, né? Que não é, não pode mexer com tributos, pelo menos eu vi isso aí. Pelo menos eu vi isso aí. E aí quem que vai resolver o problema do povo? Que está sendo, tá certo? Está sendo lesado. O povo, eu estou sendo lesado, né? Estão cometendo um crime contra mim, contra a minha pessoa. E contra várias pessoas do Açarém, ninguém faz nada. Que é essa famigerada taxa de iluminação pública. Que eu não aguento mais. É R$ 70,00 aqui, R$ 80,00 lá na minha residência. 70,00 mais R$ 80,00, R$ 150,00, R$ 150,00 mais R$ 25,00, R$ 175,00. Dá uns quase R$ 200,00 só de taxa de iluminação pública. E aí, Jossélio tem que ficar calado, porque Jossélio é muito linguarudo, mas é lógico que eu vou ser linguarudo. Eita, mano! Tem jeito! Fique sabendo de tudo com Jossélio Leite.